Hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Todo mundo tá cansado de saber o mal que cigarro faz, né gente? Mas ainda assim, tem muita gente que continua fazendo uso do tabaco. Somente aqui no Brasil são mais de 150 mil mortes por ano em decorrência do uso dessa substância. E os jovens que usam o VAP, que é aquele cigarro eletrônico, achando que ele não é tão prejudicial quanto o cigarro, estão bem enganados, viu? Esse dispositivo também causa uma série de riscos à saúde, como problemas respiratórios, doenças vasculares, dependência de nicotina e lesões pulmonares. Então, sendo o tradicional ou o eletrônico, o cigarro continua sendo um veneno pro corpo. O melhor mesmo é passar bem longe dos dois. Até porque pessoas que convivem com quem fuma também correm o risco de desenvolver doenças. Então, se você tem esse hábito e faz isso perto de familiares e amigos, saiba que você pode ser o responsável por causar, por exemplo, enfisema pulmonar, bronquite e os mais diversos tipos de câncer nessas pessoas e também em você. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo inteiro e é considerado um problema de saúde pública. O SUS oferece tratamento gratuito para quem quer abandonar a dependência. Basta procurar atendimento em uma unidade básica de saúde, onde o paciente será encaminhado para os centros de atenção psicossocial, álcool e drogas. Se você luta contra o vício, procure ajuda. E, claro, tenha hábitos de vida saudáveis. Durma bem, tenha um cardápio equilibrado e rico em vegetais. E, claro, pratique atividades físicas.